MÚSICA 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 KMCA E aí é uma terma como diz dizer que é difícil. Que significa difícil, que se lembre arrange a situação como, Nós estamos a ver como uma percepção, e uma percepção друзada é um pouco mais fora e, então, nós vamos ter percepção que nós vamos ter percepção. Se não há paciça, ele vai ter que ficar fora pela palavra. Mas isso mesmo é tudo. Nós temos um futeo passage. Nós temos um futeo passage. Nós temos um futeo passage. á passage ilhe yáude ríthi o anthe obstruction illy inu buoda road ilhi illy obstruction nao adi kai disfagy anthe helle there are several faces actually slowing anthe helleva a ga na ma terminology lanou oral face anthe helle fearyngel face anthe helle the way in ananto isofagial face and the helle kello varu in ondo nao face annoosa helle mas sem nada chamarildo, ok, como esse é o que a pessoa não se interrompe, ou para a gente que ainda não se interrompe. Oral face irá incomum na múmndo, é importante, que ela serve em uma glória a esteja na múmã, ela leva uma glória a testa com d'ámelho, ou para cá. Ouroferengil, 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 oufaringil, Então, vamos lá, vamos lá. Então, a juncture, a juncture está談ando com amenhala é a common pipe da onde está a barulho, nós chamemos pharyngeal face As ocultas são исophacial faces. A oral face, que é o baios, que é o baios que você tinha, há a comemaneidade é a common pipe, a pharyngeal face. Quando a chute, a p aprilho, que soante virtuoso, a esophageal face está a honra. Então, nesse momento, a pessoa está sendo desfajada. Isso é comum, como se a pessoa, se as pessoas, se a pessoa, se a pessoa, se a pessoa, se a pessoa. Se a pessoa 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 se a pessoa. Porque, as age acontece, a change occurs em seu corpo. Então, essas mudanças podem ser capazes de fazer essas mudanças. Então, isso pode ser um signos de desfazio. Então, normalmente, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Se você falar sobre isso, você fala sobre isso. Mas essa miejscatura ela começa com enormidade e gripe Ao ver que nas praias visitas embaixo, nem You can hino Você pode responder no colarkie Mas vei que outra coisa no colar fica, no colar 63 Então, fazemos claro que em estavam observando52 Seis morados principalmente esperados na Brianna O colar fica aqui A gente vive com a nossa vida. Então, a problema ocupa para que termine a saúde. As I told you, uma coisa é difícil ter uma doença se встрет encerrar, nem se sentir em como se estivermos lá. A gente pode ter carne e a água, mas também tem o pet em paz. Mas a gente consegue ter uma sentida de semi-solid com toda a faixa. A gente diz que pode ter mais sedustre, a gente pode ter pedido e não estar aqui. Isso fica falto. Há que você escreveu, se você escreveu, se você escreveu, se você escreveu, Então, antes do que nos estamos nos estados novos, nós temos na base de movas. Na base de movas, nós temos na base de movas. Agora estamos aqui, nos dois. Então, nos temos nos lãngues. Então, nos lãngues, nos lãngu, nos lãngu. Então, nos lãngu vai ser que estamos aqui, então, nós temos que ir para o lado. Mas, nós não podemos parar, Então, quando você está falando, você está falando que você está falando, Então, a gente tem que fazer isso. Então, se você quiser, você quiser, você quiser, você quiser. Mas como a gente está precisando? Eu falo que isso é quase uma questão de médical condition. Eu falo que a gente está precisando de um valor ou um valor que eu falo. Agora, a gente está tratando de fazer isso. Então, eu falo que é que é um processo, que é que é um processo, que é um processo, que é um processo. O nosso município está onde é um centro para mim. É que é um processo de seguindo, que é um centro. Então, vamos lá, vamos lá. e as pessoas que estão assistindo, perguntei ou como se quiser. Então você tem que falar sobre isso? A gente tem que ter uma pergunta complexa. A gente tem que se dizer que a gente tem que ter uma pergunta complexa. Mas, elas estão em uma pergunta complexa. A gente tem que ter uma questão complexa. Então, isso é muito difícil. Tem que ter uma diferença muito clare e que a gente tem que atrecer. É uma coisa difícil. É uma coisa difícil de fazer. Então, a gente não precisa de respirar, não precisa de respirar, não precisa de respirar. Então, quando a gente se afirmar a estação, o caso de que eles estão sendo responsável, eles estão sendo responsável e assim o caso de que eles estão sendo responsável. Então, eles estão sendo responsável por isso, no caso de que eles estão sendo responsável. Ok, mas, vamos ter problemas de que se a gente que está a fazer? Ok, primeiro, hoje nós estamos no hospital, estamos aqui no hospital, Então, a gente tem um sistema de ajustamento, mas não tem um sistema de nutricionamento. Então, um sistema de uso de alimentos, é que se usamos com a NG tube, uma nasogastric tube, não tem nada, não tem nada, se não tem o paciente, se não tem um tubo, 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 se não tem um tubo. Então, isso é muito fácil, porque o paciente tem uma participação, Esse ЛюбahOR, ele vai paixando com uma pessoa que dieu barulha, que, que ele vai ter efeito. Somos, se, ela fosse necessária com a pessoa que foi necessária para echo de um potinho. Quando o do que está sendo essencial, pode ajudar a fazer o processo de agilha, quando a pessoa que é bem tempo, não vai ficar mais complicada. Então, há uma pessoa que fica no meio da pessoa que está no meio de calhar. Então, há uma pessoa que aumenta a pessoa que é bacana o corpo de nutrisão. para as pessoas que mais um para as pessoas que já estão ficando muito bem. Ninguém quer perguntar a pergunta. Infantica na água então está mantendo experimentando o ensino e cacantado e em peda- fresa, ensino, as são Whis machucilhos. Então, a pessoa vai ter me ouvir, ou não, eu estou a dizer. Então, a pessoa vai ter me ouvir. Ou não, eu não estou a dizer. Então, a pessoa vai ter um... Então, nós vamos saber como ele tem. Se ele tem uma questão, ele tem um... Então, ele tem dois... Então, nós temos dois ações. Um, o overt ações, ou overt ações. Overt ações é que eles vão ver. Para o overt ações, eles vão ver como... Eles vão ver como... Então vamos ao passo a passo. mas em fome de remédio . O que é que a pessoa é o que fazia, no pensa que se fazia, então é que a pessoa precisa amar dois outros casos. Então o que fazia, o que fazia em que aquela pessoa secreta, nem que o fazer a pessoa não seja concordante. Temos que é apenas uma pessoa semisolida, não tem que ter uma residência, comoいう condado que vivemos na hospital, ele deve fazer algum condado, que estão precisando de um condado. Então, a gente tem que cuidar e cuidar e cuidar e cuidar. Não há um problema, não há muito mais infecção, tudo bem. Geralmente nós vamos esperar para que ele se acesse. Vamos esperar para que ele seja clear. Quando ele estiver clear, vamos para que ele seja a pasta de futebol. Agora vamos aumentar muito volume, para que ele seja aquele que ele seja clear. Então, para que ele nos ocorre, nós vamos vermos um teste de testes e observar. Vamos ver se há alguma infecção na sua vida. Então, nós vamos fazer a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde. que é o que é aquele que é que é que o que é que é que é o mesmo material, não se entrega tão forte e MALLA que morales no lugar, de ser que é Q&A qual é que é e? Então, o que é que o que é que é? Porque o que é que é que é que é o segura de umbuverso que é e que é que é o ECD-19, então, o que é que é que é que é um problema, O que é que é que é a família de Tewoo que é que é que é o qui é um problema? E aí, o que é que um problema é que, mas, o que é que não está com medo de ser que a gente inteira, e ele não tem não tem que persegueira. Então, meus amos falam que ele tem um paciente, que ele não tem a atingida, mas se ele não tem a atingida. Na sede, junta 5 anos, ali no período, ele não tem mais uma dificuldade em cada vez mais também. No. 2, em todos os pacientes estão nos 50 anos de 60 anos, nós não temos que, quase faríamos, nós estamos dealing com esses problemas, mas ela está sendo uma pessoa, ela está muito older, ela está ficada, mas uma sociedade, Então, se deveria ter tudo bem no meio do que fazer isso, se a gente conseguir ter tudo bem, a gente conseguir ter tudo bem. Mas, se eles não ficaram bem educado, se eles ficaram educando, se você ficaram com uma coisa mais alta, eles conseguiram ter tudo bem. Nós não temos problemas, nós estamos nos trabalhando. Então, para você ter tudo bem, não ficaram com uma energia emocionada, tem uma energia de dentro da sua cama e a sua cama. Então, o que acontece é que a gente não sabe, mas ela é que eu não sei, mas ela é que eu não sei, mas ela é que eu não sei. porque nós temos que ver o distanço. Porque a food pipe não é simples. Porque a food pipe não é muito fácil de ver. Então, há tantos pacientes. Eles estão comendo. Então, a manel, 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 a manel. Então, os então aos outros 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 que, eles estão comendo soasho. Então, eles estão comendo a manel, mas, eles não têm entende. E eles não tinham ideia. Eu falei para o único processo de sessão, mas, por que temos feito uma charteira de a manel, talvez, a manel uma что-bubles de encerrou até o inferno. Então, antes dele fazer o diagnóstico de sessão, Háquavaga, procedure Háquavaga, we got to know that it has gone to the air pipe. That means she is feeling there. Okay, luckily it had only happened the previous day. That's why we generally prefer to have a very frequent follow-up with them. Or sometimes what can happen, it can get coiled. Okay, there is no time for everybody to put a scoop and see for a tube. So our people are trained in our hospital. So they are okay. But who are untrained and who attempt to do all of these, so certain complications can also be associated with the patient's patients. Okay, I am told that you have a tube in the tube and store them in the food. So how do you feel about the patient's life? Definitely, definitely. Because see, when you are going for the tube, I am going to tell you, when you are going for the tube, I am going to tell you that you have a tube in the tube. You have a tube in the tube, and you have a tube in the tube directly and you have a lung infection. Então, o paciente pode acabar com a dificuldade de respirar. E aí, a nova jata-a-sissua, tem que se bloquear em uma doença. A outra coisa, o que foram se bloquear em uma doença em uma doença? Não há problema? Algumas doenças em uma doença em um problema. Em uma doença em uma doença não tem que se torne. É assim que se trata de formar um fogo. Mas se você está tentando fazer um novo tipo de pressionamento, O homem ainda chega e não há durante o tempo, ou não há um malhamento. Só que se não se descanse. Mesmo que tenha um rol over. Ou se não se descanse. Então, somente se o atleast, se a amount de aspiração foi um pouco, provavelmente um pouco. Mas, se as um falso, eles precisam de chegar no hospital. Assim, nós não vamos fazer uma coisa se tratar, a gente não pode fazer a coisa assim. Mas, quando eles não chegarem, mas não tem a consequência dele, mas não tem a resposta. Tem reports de que isso tem que ser aspirado e que isso tem a mortalidade. Mas, as coisas estão em conta de que isso não há muito mais. Os coins estão no meio. Isso acontece com a gente. Eles não têm muito mais doença, mas não tem que ter uma situação de que isso não é. Mas, no mundo passa de que isso não há. Mas nós temos uma boa coisa. E que serão dos problemas, vamos lá, vamos lá. Os sizas vão lá. O que acontece é? Ok, ma'am, se você tem alguma razão sobre isso? Não há razão. Não há razão. Nós falamos, Most of the time, it is associated with medical conditions. Eu falo isso aqui. Não há mais nada. 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 As pessoas estão sendo preparados, não há mais nada. Esta parte é uma área de uma área. Agora, depende de diferentes lotes. orителей, nos ativados, sejam as pessoas nos animais. Sejam os ativados, Outdos de todas as almas. Os ativados, são causantes. Re esas áreas de uma almas. Os ativados, no corpo, não há, também conecta por seus amados. Nós não temos que fazer isso aqui. Nós não temos que fazer isso aqui. Essa liquidez é uma coisa, e eu acho que o nosso corpo é que ele vai fazer isso. Então, vamos fazer isso. Isso aí, nós vamos conseguir fazer isso. Se não tiver, ele vai fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Então, o que nós vamos fazer isso aí? Não é possível. Nós vamos fazer isso aqui. Numa, oi, oi, ae, ae, ae. Numa, ae, nae. Orel cavities, oi, oi, ae. Numa, oi, ae, ae. Numa, ae. Numa, ae. Não pode ver, mas não pode ver mais, mas não podemos ver a gente. Então, estamos falando de uma questão de comércio, mas não podemos ver a gente o que se está fazendo, não podemos ver um problema de água. Porque não estamos falando como um sangue ou o óbto. não tem problema de carne comércio, não tem problema de carne comércio. Então, não tem problema de essa coisa. Não, já quero dizer que é isso que podemos dizer, como é um padrão, qual é o código de saúde, que podemos entender que é assim. Bem, vamos ver. Sim, por exemplo, Por exemplo, o paciente está bem fechado. Mas o paciente está bem fechado. Então, nós temos que fazer um radiador. Por isso, nós temos que fazer um tipo de poisoning. Eles teriam que consumir poison. Por isso, não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar. Por isso, nós temos que fazer o intestino, não se derrubar. Por isso, isso é um pouco mais difícil. Por isso, nós temos que ter uma opção. Nós falamos que é uma opção. Na verdade, a gente vai fazer uma prática de pedaço de pedaço, né, a gente vai fazer um tipo de pedaço de pedaço. uma grande cidade. Tchau.